Oi meus amores lindos do meu coração Gente, olha eu aqui de novo A gente tá indo lá no centro, eu vou passar no mercado, em algumas lojas e vou mostrar pra vocês Mas tá chovendo, mas tá um calor, ó Tá um tempo nublado, chovendo, mas como eu disse, tá quente Acho que eu vou até passar calor, não sei se a gente vai passar calor agora essa blusa não Tô na dúvida, se eu tiro, eu tenho medo dela ficar com frio por causa da chuva, pegar algum resfriado, sabe Ai não sei, eu vou deixar ela assim mesmo E vou mostrar pra vocês o nosso dia, então vem com a gente Agora eu vou comer alguma coisa que tô com fome Mas na verdade, eu preciso colocar essa meia nela Ó, rosa, rosa e uma meia verde, foi a única que eu achei, que as outras estão todas sujas, vou ter que lavar E só aí eu e a Gigi mesmo Aí eu mostro pra vocês, eu vou no Walmart, vou em algumas thrifter stores, vou numa loja de brinquedo Fazer umas comprinhas, sabe, pra levar pro Brasil, algumas coisas também Comprar umas maquiagens que eu tô precisando de um primer É isso, né Nina? Né? Meu amorzinho linda O que eu vou comer, eu tô esquentando aqui, eu vou comer escondidinho de carne moída E eu ia falar uma coisa pra vocês, mas eu acabei esquecendo do que eu ia falar Esqueci totalmente Olha que Delícia Estamos indo agora Tive que mudar o carro, porque o carro tava lá na frente Como aqui tá, cheio de poças, né, ó Cheio de poças de água Nunca eu pensava, porque o carrinho, o stroller, não O car seat, o bebê conforto aí Ele é muito pesado e a Gigi também tá crescendo, então Eu não tô dando conta, gente Pois é, então vamo logo Vamo logo, deixa eu só mudar aqui o Pra poder ver direito, né Porque É complicado não ver Mas vamos que vamos E nos encontramos Lá, na loja Tchau Minha sogra tá bem aqui, olha que coincidência Eu não assisto nela Boa! Oi, mãe O que você tá fazendo aqui? Nossa, tô parecendo um lobisomem, né Que bonitinho, cachorrinho Mas enfim, a minha sogra Ela tinha vindo aqui na Trift Store Trazer algumas roupas que ela não usa mais Porque essa loja que eu tô indo É uma loja beneficente, né Que todo o dinheiro arrecadado Vai pro hospital de câncer aqui da cidade Então eu vou primeiro nela E depois na loja de brinquedo Coincidência ver minha sogra Né Vamo lá A Gigi tá aqui Eu vou tirar essa blusa porque Parece que não, mas É porque tá nublado Então por isso que parece que não Mas tá calor, gente Assim, não calor, calor, calor Mas O ar tá Tá quentinho Só o vento que tá um pouquinho Ai, sei lá Vou explicar Pra ela pode tá um pouquinho frio, né Porque ela tava gripada e com febre Não sei Não sei Ó, menininho Olha o menininho Brrrr Menininho Mãe Mãe Aqui tem de tudo, ó Vários brinquedos Paraíso Sério Para as crianças Que legal Cans Moana 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 I may get the road leads back to the place I know. Oh, mano, gente, que linda. Eu acho difícil ter que escolher alguma coisa, hein? Essa loja aqui. Ih, Gigi, não derruba o seu brinquedo. Olha o time. Olha o que eu achei, Teletubbies. Infelizmente, não tinha Dragon Ball Z, os bonecos da Marvel. Tinha, acho que só alguns, mas era mais... Sei lá. Acho que eles não iam gostar, porque eu tô tentando comprar pro meu irmão e pro Miguel, meu sobrinho. Então eu comprei um tigrão pra Gigi, porque eu já tenho o ursinho Poo, leitão, tigrão. Tô tentando fazer coleção da turma do ursinho Poo. Então vamos lá, que o carro tá aqui. Ah, ainda tá lá. É porque, gente, eu sou muito péssima pra estacionar o carro. Eu sempre estaciono fora da linha, porque eu tenho preguiça de deixar alinhado. Aí eu tenho medo de receber alguma multa, né? Mas tá ali, graças a Deus. Agora acho que nós vamos na Goodwill e na Black Friday. Primeiro eu vou passear um pouquinho. Eu vou deixar as coisas aqui no carro. Vou passear um pouco com a Gigi, que eu tô com fome, vou comer alguma coisa. Acho que compensa, né? Então vamos lá. Vou vir aqui nesse museu, gente. Vamos ver. Tá aberto. É grátis. É, vou vir aqui no museu. Vamos ver. Vamos ver. Amém. 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 Bem tranquilo, eles são bem receptivos, é um senhor e uma senhora que trabalham aqui, deixa Deixa eu abrir aqui. Ops, não é isso. Desmai isso. Ops. Agora a gente vai ir a outro lugar. Deixa eu ir aqui. Deixa eu ir aqui. Gente, vamos pra lá. Legal o museu, né? Saber um pouco aqui da história da cidade, né? Acho que em todo lugar, eu acho que em toda cidade deveria ter um museu pra contar um pouco da história pro pessoal. Não só pros turistas, mas pra quem quer conhecer a história da cidade. Acho que em todo lugar deveria ter. Hum, aqui tem máquina de costura, olha. Vamos ver se tem loja de brinquedo. Gente, eu parei aqui num restaurante. Eu vou comer, sei lá, acho que batata frita. Alguma coisa, né? que eu tô com muita fome. Eu só comi um pouquinho de comida em casa, que foi escondidinho que eu mostrei pra vocês. Mas eu tô com muita fome. Deixa eu ver o que eu peço. Acho que eu vou pedir batata frita e uma limonada. Acho que fica gostoso, uma combinação boa, né? Acho que vai ser isso. Olha, tem vegano. deixa eu ver. O meu chico. Olha o Maringo. É o lugar onde eu moro, porque esse lugar aqui, ele ficava na cidadezinha onde eu moro, só que eles mudaram pra aqui pro centro. Acho que fica melhor aqui no centro, sabe? O ambiente aqui é muito agradável. É bem gostoso. Acho que aqui fica melhor. A batata chegou, a limonada é uma delícia. Aqui o meu molho, mas eu vou pegar o quê? Ketchup. Pra completar. Ai, gente, uma delícia. Eu amo esse lugar. A batatinha daqui é perfeita, é bem sequinha. É a mais grossinha que a do Mac, mas é bem sequinha. Gente, sabia que a Lia, a minha cunhada, já trabalhou aqui quando era lá na nossa cidade? Eu fui uma vez com o Brandon e com a Lia. Assistei esse vídeo. Hum. Ela trabalhava de domingo a domingo, era muito cansativo. Acho que ela tinha uns 16 anos na época. Agora ela tá com 19. Tinha uns 16, por aí. A batata tava 3,50. Tá 3 e a limonada 3,50. Eu não vou beber a limonada toda, gente, porque tá muito enjoativa. Tem muito morango e o morango tá muito doce, então... Ah. Ó. Hum. Tá muito enjoativa. Mas tá gostosa. O único problema é que enjoa muito fácil. Então no total deu 6,85. Que tal da taxinha, né? Eu tive vontade de vir nesse lugar aqui de recriação de Pão Plaza. Mas nunca vim. Nunca. Eu moro aqui há 4 anos e nunca vim nesse lugar. Gente, que é lindo. E é gratuito pra entrar. Gente, agora vamos que eu tenho que ir na Goodwill e tenho que ir na... Ai, Forever 21 não. É Black Friday. E também no Walmart. E aí encerra o meu dia por hoje, porque eu só vou fazer isso mesmo. Nada de interessante. Geralmente quando a gente faz... Por isso que o Rick não gosta de vir. Por isso que eu vim sozinha. Essa é uma das razões que eu vim sozinha. Porque o Rick odeia esperar. Ele não gosta. Ó, uma loja aqui. Legal. Gente, que é uma loja aqui. Sai fora. Nossa, uma blusa ali. R$139. Não, não compensa comprar nada ali não, gente. Vamos no Walmart, que é a nossa realidade, né? Nessas lojinhas baratinhas. Nossa, roupinha pra criança. R$40 ali. Eu acho que é porque é de marca. Só pode. Porque, nossa... Não pago. Não pago mesmo. Muito caro. Olha, moleque, tá? Agora eu vou parar aqui pra dar mamãe pra Gigi. Que ela tá com fome. Né? É a minha princesa. Tem que estar aqui. Que a mamãe talvez leve. Me dá mamar pra ela. Ai, tô cansada. Essa mochila tá pesada. Nossa, que tênis bonita. Vamos lá. Meu bezerrinho. Bezerra, mãe. Eu sou bezerra. Meu nome é Gigi, meu sobrenome é Bezerra. Naquela loja eu comprei uns vestidinhos pra Gigi ir pra igreja. Depois eu mostro pra vocês. Um monte de vestidinho bonitinho. Nossa, eu encontrei um conjunto da Tommy novinho, gente. Por, acho que, R$15. Vindo a azul. Mas eu vou servir nela agora porque é tamanho maior. Mas, de qualquer forma, já compensa, né? Agora vamos. Que agora eu tenho que ir na Goodwill, Black Friday e Walmart. E aí eu vou pra casa e mostro pra vocês todas as comprinhas. Beleza? Com as grátis aqui, ó. Pra o pessoal pegar. Free. Minha menina. Nossa, tá quente. Agora vamos pras outras lojas e aí eu vou pra casa que eu tenho que trabalhar hoje. Vocês acreditam? Cinco horas. Já são duas e trinta e oito, então já tem um pouquinho. Vamos lá. Acho que eu vou por caminho. Acho que eu vou por aqui. Tô aqui nessa loja, Black Friday. Ela é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E aqui, sapatos. Hum, que cheiro bom. Tenho algumas roupas e olha só que eu encontrei o brinquedo que a Gigi tem em casa. Óbvio que ela pirou, né? Espero que não chorem. Agora a última parada, Walmart, né? E vamos pra casa. Gente, eita. Acho que a minha mãe vai ficar com raiva de mim porque eu não sei pra onde ir. Tá vindo um ônibus aqui, um micro-ônibus. Ai, que susto que me deu. Eu não sabe quando você fica sem reação, eu fico sem saber pra onde ir. Agora vamos. Bom, tô aqui na parte da farmácia, né? Onde vem de maquiagem, shampoo, cosméticos, essas coisas. Primeiro eu vou indo no último corredor e vou vindo um por um. Pra mim não esquecer de nada. Mas eu tenho certeza que apostar com antes que eu vou esquecer de comprar alguma coisa. Vocês querem apostar? Primeira coisa que eu vou comprar... Acho que não tem... Puxa, que pena. Só tem desse estilo aqui, ó. Então eu vou levar essa. Agora eu tô na parte das maquiagens. Eu peguei um pó da Maybelline e um primer da Revlon. Agora vamos ver aqui o que que tem de legal. Pegar uma pasta de dente pra gerir, essa daqui é de frutas. Peguei algumas coisas. Então eu vou deixar aqui. Ai, é o tanto de sacola. Eu comprei algumas coisas. A maioria foi tudo pra levar pro Brasil, mas eu comprei bastante pincéis de maquiagem. Comprei vários pincéis, gente. Muitos pincéis. Já vou abrir tudo quando chegar no carro, que eu quero ver como que é. Comprei. Eu cheguei aqui na casa da mulher que me trabalha. Mas a gente tá dormindo. E agora? Nenhum. Nenhum. Que tal da mãe? Vou deixar aberta assim a porta. Vou lá ver. Ufa! Como é bom chegar em casa. Ai, esqueci o óculos no carro. Mas eu vou mostrar pra vocês. Acabei de esquentar a comida, tá lá no micro-ondas. Olha só a bagunça. De tudo que eu comprei hoje. Ali são as roupas da Tripped Store, que são as coisas do Walmart. Vou mostrar pra vocês já. Vamos lá, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Mas assim, vai ter coisas que eu não vou mostrar aqui no canal, porque são coisas que é pra dar de presente pra algumas pessoas. E vocês vão ver no vídeo dessa pessoa, tá bom? No momento eu não vou falar. E no momento, quer dizer, eu não vou mostrar o que eu comprei. Porque eu vou dar pra ela, tá bom? Pra elas. Bom, então vamos lá. Tem um monte de coisa aqui. Primeiro eu comprei esses dois óculos. Tava em promoção. Dois óculos em promoção. Aqui eu não mostrei pra vocês, né? Não mostrei pra vocês. Mas foi de ontem. Teve um livro também que eu comprei que eu também não mostrei. Uma calça jeans. Já abri os pincéis. Vou mostrar pra vocês o tanto de pincel que eu comprei. E eu também comprei essa camiseta aqui pra mim. Deixa eu ver o tamanho, porque, cara... Deixa eu ver se eu pego... É, o meu tamanho. Comprei meia pra Gigi. Uma necessaire pra colocar maquiagem. Pra colocar passaporte. E as etiquetas, né? Da bolsa. Essa aqui é a pasta de dente da Gigi. Vamos escovar os dentes, né? Vamos? Comprei um primer. Desodorante pra viagem. Comprei dois desodorantes. Dois pra mim e um pro Rick. Cadê o do Rick? É o masculino dele. Comprei champuzinho de viagem pra Gigi. Um batom dessa cor. Comprei cotonete. E não vou mostrar os outros, tá? Ah, aqui o sapatinho da Gigi. Que bonitinho. Promoção, gente. Ó, cinco reais. São cinco dólares. É... Case pra sabonete. Uma pra mim e uma pro Rick. Comprei uma máscara. Eu comprei um shampoo seco pra viagem. É sempre importante ter. Listerine. E duas garrafas de água. Uma pra mim e uma pro Rick. Tava em promoção. Um dólar. Comprei um pó e um desodorante pra mim. Comprei desodorante. Ops. Pro Rick. Vários pincéis. Ai, tem que jogar essas caixas fora. Comprei vários pincéis. Que eu participá, mãe? Que eu participá do vídeo, mãe? Que eu participá? Que eu participá, mãe? Vou lá fora. Ver onde o Rick tá. Pra falar pra ele se ele precisa ir lá no centro pra tocar o sabato. Porque eu não vou lá de novo, não. Acho que ele deve estar por aqui. Vocês viram que de manhã tava um... De um jeito. Olha como tá agora. Céu azul. Poucas nuvens, né? Ó, eles tão fazendo o rei. Que legal. Vamos ver os animais, né, Gigi? Vamos ver os animais aqui. Fala, oi. Oi. Ó o cavalo. O cavailinho. Oi, neném. Oi, nenenzinho. Oi, neném. Caminho, Caminho. Caminho. A mãe dele morreu, gente. Deles. Bom, eu vou finalizar o vídeo agora. Tô aqui, hoje é outro dia. Porque ontem à noite não deu pra me finalizar, gente. Tive que dar banho na Gigi e fazer ela dormir. Tava uma luta pra fazer ela dormir. Porque a Gigi, ela antes, ela dormia com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que ficasse na cama perto dela, fizesse ela ninar, ela ia dormir facilmente. Só que agora, com esses oito meses, já ela completa nove, ela não consegue. Ela tem que estar eu do ladinho, coladinho, pra ela sentir o meu cheiro. Eu já tentei deixar uma peça da minha roupa com o Rick e tudo mais, mas não dá. Tem que ser eu. Eu tenho que tocar no cabelinho dela e ficar falando até ela dormir. Porque se não for eu, ela não vai conseguir dormir. Então, pensa só a luta que foi. Ontem ela foi dormir 11 horas da noite, porque eu tava tentando editar vídeo. Eu falei, Rick, dá um jeito, passeia. Vai em cima da casa, vai embaixo, vai na cozinha, vai na sala, vai em qualquer lugar. E fica com ela no colo, até ela pegar no sono e dormir. Mas não teve jeito, gente. Xixizinha não quis dormir com ninguém, só comigo. Então, o que tá acontecendo? Eu tenho que fazer ela dormir. Por isso que não deu pra mim finalizar o vídeo ontem à noite. Mas, eu tô começando... Eu vou começar outro vídeo agora, porque eu tenho que ir no centro. E vou falar pra vocês um outro vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliar com aquele joinha que você sabe que eu amo. Coloca aqui embaixo nos comentários o vídeo que você achou, se você gostou. Me acompanhe nas redes sociais, principalmente no Instagram. E nas outras que eu vou deixar linkada na descrição do vídeo também. Se você é novo, não se inscreve no canal, ativa o sininho pra sempre receber as notificações. Beijo pra todo mundo, fique com Deus e tchau.